Salve aí rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo bravo na área E hoje a gente vai fazer um react rapaziada, do Greg Ferreira indo na casa do Toretto cara, do Velozes Furiosos Mano, vídeo bravo demais, eu curti demais, a gente vai acompanhar aí E vamos fazer esse vídeo bravo mano, vamos soltar aí o vídeo, vamos acompanhando Aqui tá secão, o clima é foda pô, é bem diferente o clima daqui do que da Flórida Mas na Flórida é bem mais de boa, chove o tempo todo, aqui não choveu nenhum dia Mano, às vezes você acompanha o papo tá ligado, toda vez que eu lavo o carro chove mano Aqui não choveu nem um dia desde que eu cheguei aqui na Califórnia, o clima é completamente diferente Vamos ver, meu parceiro disse que já tá aqui já hein, vamos ver a nave Vamos ver a nave Segura a nave do camarada, su Ele vai lá na casa do Toretto cara, nossa é louco, é igualzinho do filme rapaziada É a mesma casa, é a casa que foi gravado, né, a saga do Velozes Furiosos aí Muito bravo demais, olha o GTR, você é louco Ele tinha um GTR bem parecido com esse aí Só que o dele tava com os adesivos cara, do estilo do carro do Paul Walker Estilo GTR lá do Paul Walker Olha essa roda mano do céu Aqueles, acho que é R34, R35, acho que é um desses aí que tinha no filme E tava com o mesmo adesivão lá azul sabe Quase moveu cara, nossa, dente trágico, ele bateu no Tesla, rachou o Tesla no meio, isso é louco Ficou na UTI mano, nossa quase Caralho família, olha que foda Quase não tem história pra contar, mas tá aí novamente né Mano eu viajo nesse estilo de carro assim mano, GTR, nossa acho muito louco rapaziada, muito louco demais Aqui tem o em Alcântara, né família, o material em Alcântara Tipo assim, eu nunca vi um na vida real né, não sei se vocês já viram um na vida real Nunca vi cara, nunca vi Fibra de carbono no banco também diferente, top viu mano Queria ver assim, pra ver com que é o negócio, o carro deve ser muito louco, cara, muito louco, de verdade Essa asa aqui que é foda pra caramba Doido hein Isso é louco mano Mas quem não sabe, ele tá nos Estados Unidos, né mano Mas quem não sabe, ele tá nos Estados Unidos, né mano Eu já tinha dois, esse é o meu terceiro, mano A terceira vez o Charm, eu precisava fazer isso, mano Aham Caralho mano, isso é louco Olha aí, o escapão louco Muito foda, muito foda Isso vai ser um bom dia, você já sabe, mano Eu sou de Miami, mas eu vim aqui, mano Vamos fazer algum conteúdo de fire Vamos colar lá na casa do Fast and Furious Vem brotar no compap Ih, é tudo nosso, bora, bora Mano, eu não vi um de Teo assim, Sagar, mano Isso é louco, mano O que tá acontecendo com isso? Eles estão se rompendo Olha por dentro do GTR, isso é louco Isso é louco Uma vez nem bravo E agora eles vão lá pra casa do Toretto, que foi feito o filme, né mano Isso é louco, mano Sim, sim, sim Eu fiz o Stripe 2 como se eu tinha o meu antigo Você sabe? Eu acabo fazendo um tatu, olha Oh, mano Isso é louco, mano Isso é louco Imagina nós chegarmos no GTR desse, rapaziada Isso é louco Mas nada é impossível, né mano A gente acredita que a gente vai chegar se Deus quiser O Nismo já tem o Big Double, tá ligado, rapaziada? O tubo dele é maior do que o GTR original Então ele anda mais por causa disso Muito bonito, pô Nossa, GTR é foda, mano GTR é foda O 2017 é muito melhor, mas com os altos eram assim, todos os altos Tem os altos Sim, sim, é melhor Os 15, 16, parece antigo dentro Sim É, eu estou feliz que a gente o mudou É, pois é, o painel do 2017 aqui ó, bem diferente, igual do BAP, tá ligado? Muda só esses detalhezinhos aqui ó O painel também tinha que ir Nossa, o GPR é o brabo, hein, rapaziada, nossa senhora, cê é louco, olha isso, a nave espacial, ó. Aí, rapidão de onde que eu tava ali do hotel, eu acho que a gente já tá aqui na região, já no bairro das casas. Já estamos chegando já no bairro das casas aí, né, fica a cada altura. É louco, olha aí, mano, isso é louco. Aí, sabe o que eu falei que eu não tinha visto aí um GT aí, tem mais um, you know? Vou deixar o meu carro um pouco. Você sabe? Caralho, ele conhece o cara, mano, isso é louco, isso é louco, isso é louco. Isso é ruim pra eu, mano, isso é difícil. Aí, calma, vamos de chegar, aonde nós tá aqui no Balbo's Market, tipo, no mercadinho, a casa é, se eu não me engano, é subir, não, é subir no ali, eu acho, ó, é subir naquela rua ali. Foda demais. Olha isso, mano. Olha isso, mano. A paisagem, mano, é bem parecida com o GTA V, né, rapaziada, fala aí. É, é épico, mano. Caralho, só o papo pra trazer, mano, esse conteúdo pra vocês, mano. Yo, eu vendo esses GTAs aqui assim, só me faz ter saudade do meu, tá ligado, do Fenix, né, rapaziada. Me pensa no Sky Barbe também, né, pô, imagina ter vindo aqui com ele, pá, mas enfim, agora é o Fenix. Mano, eu quero montar ele, foda, eu vou montar ele, não só quero, mas como vou realizar isso. Um GTR azul, se não me engano. Um GTR azul, se não me engano. Um azulzão bravo. Com a nave toda montada, pra eu poder tirar várias fotos, fazer conteúdo aqui com o carro. Bravo, mano. Eu vim aqui nesse lugar que é a história. Vocês sabem que o papo representa essa cena, que a gente vai representar da melhor maneira que tem. Olha isso, sei lá. Então bora apreciar. Mano, imagina quando a gente chegar num carro desse, velho. Nossa Senhora, é sonho, é sonho. GTRzão. Esse aqui é um 2009. Pelo que o meu irmão tava falando, ele colocou as listras aqui, ó, tipo a do Nismo. E ele tava falando, pô, que coincidência, pô. Imagina, a gente nem sabe quem que é o cara, e ele tem um carro, olha lá, com a listrinha do Nismo. Outra realidade, né, rapaziada. Nossa senhora. O vermelhinho. Ele tem esse detalhe, né. Essa roda é muito foda, pô. Credo! Credo! Vou perguntar pra ele se ele vai continuar usando essa roda. Senão, quem sabe, não compre. Eu vou comprar uma paradinha nesse mercadinho aqui, pô. Vou colocar também uma parte, rapaziada, um take do filme. Eles chegam no mercadinho, né. Pra vocês poderem ter noção certinha do que aconteceu, de como é que foi. Ó, o mano tá vazando em um outro GTR dele agora. Acho que na verdade era uma oficina, era uma oficina no filme, né. O barulhão de bagulho de céu, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau. Tchau, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar um cafezinho desse aqui. Ó, até os carinhos, cara. Aqui eles vendem também os carinhos da Veloz Furiosa. Não, não. Olha lá, os brinquedos da Veloz Furiosa. Esse aqui é o mais brabo, hein. Esse aqui é o mais brabo. Ia ser foda se transformar, assim, esse lugar aqui, tipo, num lugar histórico. Tipo, colocar um carro do Veloz Furiosa aqui dentro, colocar arte. Fazer uma parada top Porque é um mercadinho, tipo, de bairro É um mercadinho de bairro Eles nem tem muita coisa lá dentro e tal Imagina como que não é frequentado um mercadinho desse Porém, é um lugar que tem muita coisa Nossa, eu gostaria de ir num lugar desse, cara Nossa, isso é louco Passaria várias coisas na minha cabeça Nossa, lembraria da primeira vez que eu assisti o Brasso Filoso Nossa, muito top Passou o policial que agora ele parou aqui Ficou bicando Mano, esses bancos são muito foda, pô Nossa, por dentro do GTR é brabo, hein Olha a casa Tem pessoas que moram aí dentro A casa aí, mano Nossa A casa aqui é do filme, do Toretto Olha isso, mano A gente vai tentar pegar uma vaga da hora aqui Porque tem carro aqui na frente, cheio de carro aqui Nossa, eu lembro quando No filme que o Toretto já sai com aquele Dodge preto Dali, mano Nossa, ela é mó pau assim, tá ligado? Mano, isso é louco Chega a repirra, rapaziada Mano, essa casinha fez muita história, mano Muita história nos filmes, nossa, é louco Que várias pessoas vêm aqui também Mercadinho ali embaixo E aqui já é a casa Aí pessoal, eu tava conversando com ele ali Da hora E ele tava aqui, pô Quando eles gravaram o filme Aqui, ó Os carros foram estacionados ali O tiozinho tava presente ali Acho que até a casa dele apareceu na gravação do Velozes Furiosos Sim, pra o Brasil Eu falo pra eles que você estivesse aqui quando eles gravaram o filme Como foi isso? Oh, eu não estava aqui Sim, como foi isso? Bem, foi muito rápido Porque eles estavam aqui por quase duas semanas E eles construíram o garagem temporariamente E eles colocaram três mais filmes que eles gravaram o filme aqui É Nice Aí eles moram nessa casa aqui, pô Bem de frente, cara Bem da hora, bem da hora mesmo Ele tava aqui quando gravaram o filme O carro do Vindiesel ficou parado aqui duas semanas Ele falou Ficou parado bem aqui duas semanas E ninguém sabia que eles iam gravar o filme, né Tipo, eles não tinham a menor ideia, tá ligado? E a casa dele apareceu no filme Foda Família, eu tô perguntando aqui pro meu parceiro Fresh Kicks aqui Que mora aqui na Califórnia Bro, como você está conversando com a polícia E agora eles estão na Califórnia, mano? Porque eu sou de Miami, a comida lá é louca, mas aqui é ainda louca Sim, é ruim Qualquer coisa que você tem no seu carro, modificação-wise Exhaustos, bloc valves, pôs coloridos Eles podem reposar, então eles vão te enviar o carro para o estado E ver se é legal ou não E se eles veem o carro assim Sim, se eles veem o carro quando você tem o carro Na sua registração, eles podem te enviar o carro Então você tem que fazer o carro de volta completamente Sim, eu vi esse copo passando por e ele estava olhando E ele estava falando Sim, eu quero dizer, alguns estão legal com isso Alguns são, sabe, assustos, mas... Em Miami, é um pouco mais caldo Oh, muito mais caldo, mano Tipo, eu me lembro do Vin, os fãs voando as flãs e tudo bem perto dos policiais Então eles estão tipo... Você faz isso aqui e não resta o carro, mano Você resta o carro, mano Porque eles ficam loucos aqui, né? Cara, a paisagem da Califórnia lembra bem o GTA 5, né, rapaziada? Lembra demais até a coloração, assim, da vegetação Aqui na Califórnia os policiais ficam indignados porque, tipo, em Miami é um pouco mais de boa Agora aqui... O que é sobre as flãs e as flãs? Eles não me enxeram com isso, tipo, no exterior, não muito É mais de performance É mais de performance Tipo, exaustos Se estiver, tipo, loud Se tiver carro com um escapamento alto aqui, pô, os policiais daqui são bem piores que os policiais de Miami Porque aqui os caras fazem uns meets muito loucos também Vem helicópteros, os caras fecham cruzamento, aquela loucura geral correndo Eles fazem, tipo, barriga humana também, mas eles ficam em frente dos policiais, então eles não vão, certo? É, toda a gente, mano Eles bloqueam todo mundo e, tipo, bloqueam o policiais e o cara sai, mas... Eles seguem os helicópteros aqui também Eles seguem os helicópteros, mano É bem louco aqui, tá ligado, família? É bem louco aqui, tá ligado, família? É bem louco aqui, tá ligado? Eu queria ter a oportunidade de poder ir em um, e eles geralmente não vai Eu também, né, mas vocês sabem que o Papi geralmente não vai nessas paredes Eu parei de ir, eu ia muito, mas parei de ir hoje em dia justamente por causa disso Porque é foda Mas se eu tiver a oportunidade de ir em um aqui na Califórnia, eu vou, mano Se eu tiver a oportunidade de ir, eu volto correndo atrás Só pra poder trazer um conteúdo foda pra vocês Porque, enquanto de carro, tá ligado que o Papi ama Aquela loucura toda, já fui em vários Mas é foda, mano Vamos ver se eu vou conseguir em um aqui Todos são pra mim Olha que top, cê é louco É isso então, bro Tá um de GTR na casa do Veloce Furioso Só o papo GTR na casa do Toretto, cê é louco Mano, eu vou fazer uma loucura aqui Eu vou entrar aqui rapidinho, ó Rapidão Olha que foda aqui, pô Wallzinha idêntica, cara Na verdade é a casa, né mano Só que... Nossa, cê é louco Cê é louco Vou gravar aqui atrás pra vocês Ninguém nunca fez isso Eita Tem um tiozinho ali apareceu Acho que deu ruim, hein Agora meteu o pé Essa aqui é a view do GTA Nossa, igualzinho o GTA V, fi Igualzinho, mesma paisagem Parece que ele tá vivendo a realidade no GTA V, cara Sabe? Nossa, muito top, cê é louco Pra nós poder colocar no V Jones Caralho, aqui é foda Olha essa vista, mano Olha essa vista Parece que nem é real Parece que é um jogo Tamo aqui tirando mais foto Com essa vista aqui do GTA Incrível Incrível, foda demais O pessoal ali gravando um clipe E vários filmes também são essa paisagem Nesse lugar aí, ó Esse lugar aí foi a... De vários filmes que eu já assisti Muito top, hein, cê é louco Nossa, eu gostaria de ir no lugar desse, hein, rapaziada Pra visitar, assim, pra ver o que é Pra viver essa sensação, cara Nossa Top, mano Mas tá meio distante Então a gente traz o react, né, mano Aqui é foda também pra poder fazer um drift Vim, como? Jogando Tipo assim, ao mesmo tempo que isso aqui parece pro GTA Parece também tipo aquelas cenas apocalípticas Assim, ó, The Walking Dead também Ó, os trens voando Ó, os papéis Opa Tudo abandonado, tudo sujo Ficou indo ali Gravar pra vocês Depois daquela grade Que que tem ali embaixo Vocês vão entender agora o que que é o GTA Mesma coisa o GTA V, cara Caralho, muito foda Aí, muito foda, mano Olha aí Olha a pista Caralho, doido demais Aqui também é o The Walking Dead Purim Tem uma cena ali, ó Tem uma cena que os cara fez ali Aí, acabei de ver que tava aberto aqui, ó Caralho, que loucura, velho Caralho, que loucura, velho Olha a vista Eita porra Tem alguém vindo nessa porra Caralho, subi de novo, mano Tem alguém vindo nessa porra Aí Sei lá quem que é, subi de volta Que viagem Desce de volta, né Olha isso, que louco Sozinho aqui Caralho Só faltou Tucano, mano Saudade do Tucano Se eu tivesse aqui, ia ser foda demais Olha que brisa Foda Mas é isso, mano Curtindo Gravando Foda demais, cê é louco Só positividade com nós, família Humildade é o lema Vamos que vamos pra cima Bora subir de novo Ai, paramos o GTR aqui de esquina Vamos comer aqui agora, um franguinho Dali, ó Tamo aqui Em L.A. Alguém Estarvindo Fuego Estarvindo, mano É isso, de paisagem aqui Temos o GTR Expulsaram a gente daquela localização lá Não podia comer, não podia parar A gente veio pra cá, Porto Pico Pra gente poder comer O GTR foda Cê é louco Caralho Olha esse prédio em estilo Homem-Aranha Nozinho Acabamos de comer Já esfriu pra caramba Tá ficando a noite já Cê é louco Tem ele no... No túmulo do Paul Walker também Não sei se vocês querem que eu trago um react também Se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários também Que eu vou tá trazendo aí Essa aqui é outra cena também do GTR Demorou? Só que nos prédios, ó Os prédios Os helicópteros lá em cima, pá Caralho, malata Me diz se não é Me diz se não é Olha aqui embaixo Caramba, que viagem Muito doido Os caras tirando foto ali da assinada Olha que bravo, mano, cê é louco Contra a realidade, hein rapaziada Vamos voltar de novo Olha a música, velho Barulhão do GTR, cê é Eu fiz isso melhor Eu fiz isso melhor Eu fiz isso melhor Só lugar foda Saca na visão, fi Isso é difícil Só lugar foda Olha essa vista, pô Só o papo mesmo pra poder trazer esse conteúdo diferenciado pra vocês, tá? Cês tão ligado que não tem ninguém mais, mano Ninguém que traz esse conteúdo malado, rapaziada Fortalece o papo Se inscreve no canal Quero muito bater essa meta aí De 2 milhões que é o final do ano Quanto que eu ajudo de todos vocês Pra isso poder acontecer Vamo que vamo A traseira do bravo Tô pensando ainda naquela tatuagem que eu falei pra vocês De representar a lanterna Tô com a maior saudade do meu, pô Mó saudade do meu carro Eu fico uma semana fora de casa Já só pensando, carai Será que o carro aconteceu alguma coisa? Pá É foda, mano Quando eu fui pra Las Vegas no ano passado Não, dois anos atrás Eu voltei pra casa Cês lembram que quem acompanhava dessa época Que mano Alguém fez tipo uma arranhadinha assim, velho Na parte traseira do carro Eu fiquei muito bolado, mano Muito Mas é isso Tamo aqui tirando várias fotocas Esse interiorzão de Alcântara é chato, viu? Brabo Bito demais, mano É isso Agora ele vai fazer um launchzinho Vou gravar de dentro o launch Mais um aqui Esse interior aqui Esse interior aqui é tipo do Black Edition Isso é louco Eita porra Tá porra, rapaz Bagulho é doido Bagulho é doido, pô Não dá pra ter noção pelo vídeo não Só pessoalmente mesmo Caralho, vai estar você ensinando ainda, pô É muito doido É isso, família Conteúdo malado Aquele jeitão O que vocês acharam, rapaziada? Deixa muito like Se inscrevam no canal Compartilho o máximo Que a gente continua trazendo o vídeo assim, mano Agora são seis da tarde A reação dos vídeos Os vídeos mais interessantes, mano Envolvendo a carro Que é o nosso conteúdo, né mano? Aquele jeitão Vou vir com a minha WIP Mais ou mais Vou estar na área de novo Pra fazer algum fogo, não é? Tá ligado Vou trazer a nave Vou trazer o Fenix Tá ligado? Vou trazer a nave Vou trazer o Fenix Tá ligado? Olha essa vista, cara Olha essa vista Credo Mano É, família Tô aqui no quarto agora Rolezinho Foi muito foda Quem diria aí que eu ia conseguir gravar com o GTR nismo E ainda por cima encontrar outros GTR Lá no mercado épico do Velozes Furiosos Foda demais Muita história maneira Vlogzão ficou muito foda Acabei de chegar aqui na Califa Vou ficar mais dois dias aqui Então provavelmente vai ter mais dois vlogs pra vocês Dessa viagem que eu tô fazendo aqui Chegaram até agora Hoje eu vou dar um outro rolê à noite também Então, mano, vai ter bastante conteúdo foda Queria agradecer geral que tá junto com a família Xerakwaze Todo mundo que tá chegando agora Seja muito bem-vindo à família Xerakwaze Só fortalecendo o like Você já faz parte Então se inscreve Deixa aquele likeão Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Mais um vídeo reação aí De um vídeo do Greg Ferreira, mano Brabo demais, né rapaziada? Nossa, pensa nos vlogsão brabo dele E se vocês quiserem mais, mano Tem aí no túmulo do Paul Walker Se vocês quiserem que eu traga uma reação também Vocês deixam nos comentários que eu vou estar trazendo esse vídeo aí, mano Fazendo aquela reação Trazendo aquele vídeoão brabo pra vocês Demorou? Então é isso aí Eu trouxe esse vídeo Porque é bem voltado ao meu conteúdo sobre carros, né mano? Então eu acho que é muito importante Pra vocês que nunca viram esses vídeos aí Tá vendo aí, mano, com a gente Demorou, rapaziada? Então é isso aí, mano Fortalece demais Deixa muito like Se inscreva no canal Compartilha o máximo E tamo soltando vídeo todo dia E tamo soltando vídeo todo dia